Oi meu bem, tudo bem? Como que você tá hoje? Por que que você ainda tá acordado? Tem algo tirando o seu sono? Mas já tá na hora de dormir, né? Já passou, na verdade. Vou te ajudar com isso, pelo menos eu espero. Tá? Deita em uma posição confortável e eu quero que você se concentre apenas no que eu vou dizer e nos sons que eu vou fazer, tá? Já tá em uma posição confortável? Vou começar com os sons impossíveis de resistir ao soninho. Assim que eu não me rei, você vai ver que eu tô certa. Eu tenho aqui o pincel do sono. Quando eu passar ele nos seus olhinhos, você vai dar piscadas cada vez mais fortes porque os seus olhinhos vão cansar. E quando você menos esperar, você vai cair no sono. Cair no sono. Você vai cair no sono. O soninho vem chegando. O soninho vem chegando. O soninho vem, 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 o Soting 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 sardinha 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 soninha 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 tá sentindo seu olho mais pesado? não pelo jeito o pincelzinho mágico não está funcionando hoje ou o seu caso está muito grave mas eu ainda tenho algumas cartas na manga pode me corrigir se eu estiver errada mas eu acho uma ótima estratégia para dormir e você cansar os olhos então eu quero que você tente manter os seus olhos abertos enquanto eu vou fazendo os gatilhos no vídeo tá? se você não conseguir não tem problema mas tenta ficar o máximo que você conseguir porque vai cansar a sua visão então vou fazer agora alguns toques na tampa aqui 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 é Então, vamos lá. Vamos lá. Agora eu vou fazer uma massagem nas suas bochechinhas. Bochecha, 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 bochecha. Bochecha, 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 bochecha. Bochecha. Agora eu vou tocar a pontinha do seu nariz. Agora eu sou desta. Testinha, 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 testinha. Você já assistiu Coraline? Então você vai entender a referência que eu vou trazer aqui agora. Eu quero que você se imagine andando por esse túnel. Andando por esse túnel. O que você vê no final do túnel? O que você vê aqui no final é algo bom ou não? Imagine, eu quero que você use a sua imaginação. Você está andando nesse túnel que vai te levar para outro lugar completamente diferente. Em que lugar que você vai parar? Isso. Muito bem. Tem alguém nesse lugar? Você encontra alguma pessoa? Você está completamente sozinho ou está acompanhado? Não precisa ser nenhuma pessoa. Não precisa ser nenhuma pessoa. Pode ser o seu animal de animação. Algo assim. Isso. Esse lugar, ele tem cores mais quentes ou mais frias. Cores mais vibrantes ou cores mais apagadas. Você está feliz nesse lugar ou não? Está feliz ou não? Está feliz ou não? Você vai voltar para onde você está? Ou você vai ficar nesse lugar? É, escolha bem. Isso. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Essa outra mola representa a sua volta para casa. Foi um percurso tranquilo ou não? Quando você voltou para casa, você tem o poder de mudar qualquer coisa no mundo? O que é que você vai mudar? Você vai fazer algo para benefício próprio? Ou para benefício coletivo? É apenas um poder. E essa sua escolha trouxe coisa boa, trouxe boas coisas para os outros? Ou apenas para você mesmo? Entendi. Você se arrependeu dessa escolha depois de um tempo ou não? Entendi. 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 Acabou a sua viagem em tridimensional. Pelo buraco de minhoca de coraline. Agora vai começar a sua viagem pelo mar. Você tem medo do mar? Ou não é algo que te assusta? Eu não vou te mandar em um submarino, tá? Eu quero que você imagine que você é uma sereia, um tritão. E que você que governa o oceano, como você que mantém tudo, você faz as regras. Quais regras? Quais regras você faria se você fosse um poseidon da vida? Pergunta interessante. Você odiaria os humanos por poluírem a sua casa? Ou você tentaria viver em paz com os humanos? Agora, como que seria a sua cauda? Eu quero que você descreva detalhadamente o seu look. Se você fosse... Rainha do oceano. E quais seriam os seus poderes? Controlar o mar não vale. Tem que ter mais algo adicional. Você que comanda. Então, tem que ter algo a mais. Você entende de mitologia grega? Se você fosse poseidon e pudesse trocar de um lugar com seus, você trocaria? É uma pergunta fácil, né? Se você respondeu não, ou você é um peixinho, ou você pensa como um peixinho. Um peixinho? Um peixinho... Ou você é um peixinho? Se você fosse... Um peixinho? Um peixinho. Um peixinho e me riqueza sem a writer por s'ino. Um peixinho? Um peixinho. Um peixinho. Um peixinho. Eu não sou muito fã desse som, então eu não vou fazer muito Mas você, na água, você governando os mares, esse é o som que você escutava Posidão, posidão, posidão Agora, eu estou aqui com o conta-gotas Cada gotinha que eu pegar aqui, vai ser o soninho chegando até você, tá? Porque você está difícil de dormir hoje, viu? O soninho vem chegando Soninho 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 Soou ninho Soou ninho Soou ninho Soou ninho Soninho 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 agora, por ironia do destino, você voltou para o mar? mas dessa vez você é Percy Jackson, bom, Poseidon foi de base e nem de conto, foi de base afogado, você vai ter que assumir o mar agora, quais seriam as primeiras medidas que você tomaria como rei dos mares, só que agora você é Percy Jackson, não Poseidon, esse é o barulhinho da sua cabeça pensando, isso aqui são seus neurônios, olha, e agora o que eu faço? e agora, já sabe o que você vai fazer? é, você nunca mais vai poder ver sua mãe, porque ela não espera embaixo d'água como você você já assistiu? quer dizer, você já leu, né, Percy Jackson? eu me arrisco a dizer que é a minha saga de livros favorita, eu só li os dois primeiros, mas eu gosto muito eu li Percy Jackson quando eu tinha uns 12, 13 anos se eu falar que eu lembro de muita coisa, eu vou estar mentindo mas eu tenho muita vontade de ler de novo, pra poder lembrar, porque foi um livro que eu gostei tanto, sabe? eu queria ver se era só porque eu tinha 12 anos, ou se realmente é bom eu adorava ler quando eu era menor e eu não sei porque eu perdi esse costume eu acho que agora eu não tenho tempo ou eu só falo que eu não tenho tempo pra justificar não é difícil, né? é complicado pra todo mundo chega o momento da sua vida que você tem que começar a inventar desculpas pra si mesmo porque senão você não dá conta isso acontece em inúmeras situações é complicado é muito complicado mas com o tempo nós aprendemos a lidar, né? porque são tantos anos passando pela mesma coisa que se não aprender é fim de linha não tá fácil pra ninguém mas nós vamos dar conta eu confio só é linha 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 Clean, say gu feu Soninho, x4 Soninho x4 Soninho x4 Soninho x4 Soninho x4 Soninho x4 Soltinho 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 Soninho siding 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 Solinha, 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 solinha. Bom, meu Percy Jackson, eu espero que agora você já esteja dormindo, ou então eu falhei na minha missão. Mas, desculpa, não, não vou me desculpar, ou vou. Eu sinto muito. Se você não conseguiu dormir com esse vídeo, mas de alguma forma, eu fiquei com sono fazendo ele. Então, acho que eu vei de base. Mas, espero que você tenha gostado da companhia. E tenha gostado de se imaginar andando num mundo de Guaralini, sendo Poseidon. Eu não sei de onde eu tiro essas ideias. Mas eu espero que você tenha gostado. Espero que você consiga dormir. Tenha uma boa noite. Também desejo um ótimo descanso pra você. Tenha bons sonhos também. Se cuida. Se cuida mesmo, viu? Porque eu dormi essas horas. Se cuida. E fica bem, tá bom? Beijo. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau.